E aí, eu sou o Felipe, estou aqui no canal da Jet Force para mostrar a continuação de Assassin's Creed China. Vamos aqui continuar a memória 4, ou seja, quarta fase. Eu sou a escada e a sombra. O meu peito é o Yu Da-Yong. Eu vou caminhar na escuridão e atirar rapidamente. Ninguém vai me impedir em minha arma. O Escravista, Macau, 1526. Agora dentro da fortaleza de Yu Da-Yong, Xiao Jun, deve escalar até o alto e dar a volta na fortaleza com vigilância constante em busca de seu próximo alvo. Ok. Localize Yu Da-Yong e liberte os escravos pessoais de Yu Da-Yong, 0 de 3. Temos essa nova habilidade agora de alcançar o teto, tipo Batman, né? Com o RB. Escondem o corpo aqui. Descer para ver se tem alguma coisa por aqui. Esperamosoptimamente. Nada de alcançar para ver se tem alguma coisa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?